Foi uma cerimônia concorrida com a igreja lotada. Depois da acolhida da equipe litúrgica e sacerdotes liderados por Dom Edgar Hértil, todos se apresentaram. A animação da celebração ficou por conta de coral formado na própria comunidade. Membros da comunidade leram o decreto da criação da paróquia Sagrado Coração de Jesus e da nomeação do novo parco. Como manda o rito da Santa Sé, Padre Roberto Baroni realiza o primeiro ato como o primeiro parco, rezar o creio apostólico. Crê-lo do Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Depois das leituras, Dom Edgar renova as promessas do Padre Roberto Baroni. E obediência a mim e aos meus sucessores. Prometo. Para a implantação da paróquia, foi um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo. Não foi algo pensado da noite para o dia, torna a repetir há mais de 20 anos, vem se amadurecendo e chegou o tempo de concretizá-la agora neste ano, que é o ano da oração, o ano da graça para nós. A paróquia é a soma de comunidades. Significa que as comunidades estão vivas, dinâmicas, e a reorganização de uma cidade, criando paróquia, significa, sobretudo, que a evangelização está andando bem, com todos os seus desafios próprios de cada tempo. Mas essa é uma graça da evangelização, de todos os padres e leigos e leigas, que vivem o evangelho nesta cidade, neste município. A quarta paróquia de Pato Branco, a 47ª da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, é formada por dez comunidades. Quatro que pertenciam à paróquia São Pedro Apóstolo e seis, incluindo a nova sede no bairro Planalto, que integravam a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Uma comunidade que foi amadurecendo aos poucos e tem consciência da sua missão. Quando se fala em igreja, você não pode pensar apenas em materiais. Você tem que pensar principalmente na parte espiritual. E esse é um desafio que nós temos pela frente e que nós queremos realmente, com todas as comunidades juntas, fazer um trabalho brilhante nessa questão de evangelização. O primeiro passo que nós, com certeza, nós vamos trabalhar é fazendo missões com todas as famílias de toda a paróquia. A criação de uma nova paróquia não significa dividir, e sim ampliar a presença da igreja com base no Evangelho de Jesus Cristo. Tuíde ao mundo, ensinando-os todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É uma igreja que está atenta à sua realidade, uma igreja que procura a família e vem em conta daqueles que mais necessitam dela. A criação de uma nova paróquia, neste momento jubilar para a Igreja Católica, é também sinal de esperança nas comunidades. Ao criarmos mais uma paróquia em nossa diocese, ao criarmos essa paróquia aqui em Pato Branco, é um sinal de esperança para as pastorais, movimentos, para todo o povo fiel, para todo o povo católico. Porque a esperança, ela se alimenta da palavra, da Eucaristia, a esperança se alimenta da comunidade reunida. Então, nós estamos facultando ao povo de Pato Branco, aos católicos de Pato Branco, mais espaços de espiritualidade, de mística, de oração, e nesses espaços cresce a esperança, cresce a oração e vamos nos preparando assim para celebrar o ano da graça que o Papa está nos proporcionando em 2025. Música 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 Música